Oi mãe, desculpa eu vir aqui de novo com o nhoque, mas é que eu preciso muito que a senhora fique com ele, eu preciso ir numa reunião, tá? Muito obrigada. Fique em paz minha filha, eu furo desse menino, eu furo. Desce, já caí menino, você vai cair. Não vou cair não vó. Caí? Vó, eu caí. Eu quebrei a unha. Eu não avisei que você ia cair menino. Vai passar metiolate, passará esse dedo. Não vó, não vó, metiolate não, vai arder. A vó sopra, a vó sopra. Ai, quase caiu a dentadura da vó. Na minha época eu ainda caí. E apanhava de marinha de marmé. Você é muito milagre. Aí vó. Tá doendo, a vó vai fazer carinho. Tô certeza que sua mãe é que estragou você. Ô bebê. Meu Deus mãe, o que houve? Mãe, eu perdi uma unha do meu pé. Tem que ir pro hospital filho. Não precisa, não precisa. Meu tio Lácio já resolveu tudo. Obrigado vó.